Agora é pra você, ó Fazer pra cima e só pra voz, né, galera Cadê a caralho, papai, ok? Cadê você? Agora é pra você, ó Fazer pra cima e só pra voz, né, galera Cadê a caralho, papai, ok? Cadê você? Cadê a caralho, papai, ok? Cadê a caralho, papai, ok? Cadê a caralho, papai, ok? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.